Putin afirma que a Ucrânia deve se retirar de quatro regiões que a Rússia já invadiu na Ucrânia e deve abrir mão de fazer parte da OTAN. Enquanto Putin faz essa possível proposta de paz, ele manda seus navios para os mares de Cuba, a poucas milhas dos Estados Unidos. A verdade é que não existe nenhuma evidência de que Putin está disposto a recuar. Se os americanos, que são os principais apoiadores da Ucrânia, por sua vez não estiverem dispostos a abrir mão do seu apoio à Ucrânia, talvez nós venhamos a ter uma guerra mundial. Precisamos orar para que os homens ponham a mão na consciência e percebam que há muito a perder e que a ganância pelo poder possa dar o lugar para a sensatez. De qualquer forma, Deus está no controle. Deus sabe de todas as coisas, mas cabe a nós orar e fazer uma corrente de oração. Compartilhe esse vídeo e se junte a mim nessa oração pela paz.